Eu, a coroa, me luta e a Deus Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Eridos da fortaleza Eridas tensão sem par Chuvas de graça Chuvas pedindo o Senhor Mandando chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador Dizendo a paz no sentido Para o reino de amor Chuvas de graça Chuvas pedindo o Senhor Mandando chuvas constantes Chuvas do Consolador Lá do Senhor amplamente Eu, a coroa, me luta e a Deus Pontes de amor permanente Chuvas de graça Chuvas de graça Chuvas pedindo o Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Chuvas de graça Chuvas de graça Chuvas pedindo o Senhor Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador